Salve, galera! Hoje o café com o absurdo é com chá de cevada, hein? Vamos falar aí sobre o tal do 12 mais 1. Deixa eu abrir aqui o microfone, fica melhor. 12 mais 1. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, mano. Quem tá colocando 12 mais 1 aí na foto? O que tá acontecendo com vocês, velho? Fala pra mim, do fundo do coração, deixa nos comentários, o que tá acontecendo com você? Comeu cocô, esqueceu tudo que a gente passou, o que tá acontecendo? O que que leva uma pessoa a colocá-la 12 mais 1? Vocês tão ficando maluco? Vocês querem implodir a única ponte que a gente abriu com metade da sociedade brasileira? Que tem um giriz ao PT? Que compromisso você tem com o PT, bicho? Ah, o partido mandou, ah, ele é pior que o tal, então coloca 13, bicho. Você quer fazer militância pro Lula, quer virar voto pro Lula? Coloca 13 lá. Pra que colocar 12 mais 1? É que você tem vergonha de fazer militância pro Lula e você quer chancelar isso com 12? Você quer estragar toda a reputação que a gente construiu durante 6 anos com a outra parte da sociedade? A gente ficou durante 6 anos avisando que esse negócio é da merda, durante 6 anos construindo uma ponte, tentando entender porque que metade da população brasileira vota num boçal igual Bolsonaro, e agora você bota lá 12 mais 1 pra lascar de tudo. Aí fica eu recebendo mensagem no meu Instagram, de amigos meus bolsonaristas que eu consegui virar o voto pro Ciro no primeiro turno, respondendo aí. Aí, vocês são tudo falando o mesmo saco. E eu sou responsável por quê? Eu tenho que responder o quê com isso? Qual compromisso eu, ou você, ou qualquer militante do Ciro tem com o PT? Por que você não coloca 13, então? Coloca 13. Eu não tiro o seu direito de você ir lá na urna e votar lá 13, achar que o Lula é a melhor opção nesse cenário. Eu não tiro o seu direito, não. Agora, pra que colocar 12 mais 1? É que você tem vergonha, você tem vergonha de apoiar o Lula, e você quer chancelar isso com alguma coisa que tenha alguma credibilidade. Aí você coloca um 12, pra lascar todo mundo que brigou junto com você. Coloca 13, cara. Tira lá a fotinha lá do 12 mais 1 e coloca 13. Mas você não quer fazer isso, né? Você não quer se comprometer com toda aquela corda, toda aquela bandidagem. Aí você coloca 12. Agora, o que a gente tem a ver? O que eu, cirista, você cirista, todo mundo, a turma boa, o Ciro, tem a ver com aquela corja toda que se uniu lá com o Lula? O que a gente tem a ver com isso? Fica aí a pergunta. Aí você coloca lá 12 mais 1, pra outra metade da sociedade brasileira, que tem o gerismo PT assim como você também tem, ficar achando que você é mais 1, que você é mais 1 Boulos, que você é mais 1 Meirelles, com aquela turma toda lá, que você é mais 1 Renan Calheiros, mais 1 Eunício, que todo mundo lá é igual. E o pior de tudo, vocês não tem nem noção o que vocês estão fazendo, que você junta lá 12 mais 1, aí tá lá o Lula com todo mundo, Tebet, Bolo, Meirelles, você acha que vai sair o que desse bolo todo aí? Toda aquela corja da velha política, tá lá junto com o Lula e você tá lá 12 mais 1. Eu não tiro o seu direito de querer pegar voto pro Lula, virar voto pro Lula, isso aí você vai se você quiser. Tá? Agora eu só não consigo entender por que você coloca 12 mais 1. É pra fuder de vez, né? É pra fuder tudo de vez mesmo. Como se não tivesse tudo fudido já, vocês querem fuder tudo de vez, porque fica caindo nessa ondinha do PT. Pelo amor de Deus, né gente? Toma vergonha na cara, né gente? Toma vergonha na cara, pelo amor de Deus. Você quer militar pelo Lula, você até quer compromisso com essa gente? Então, pelo menos, toma vergonha na cara e coloca a porcaria do 13 lá. Coloca o 13 e não mistura, gente, com vocês. Não mistura, não tem o cirismo, o PND, não tem nada a ver com esse negócio de Lula ou petismo. Já basta o PDT que tem lá, que até faz sentido. O partido precisa se posicionar, se posicionou. Quem é partidário? Segue o partido. Vai lá na urna, vota 13. Vai embora pra casa. Quem é que tem que votar no Lula, vota no Lula também. Quem tem que votar no Bozo, vota também no Bozo. Agora, pô, você vai fazer campanha pro Lula? Com fotinha ainda, colocando 12 mais 13, como se fosse, como se chancelando. Toda essa sem-vergonhice que o PT fez. E o dia de amanhã? Depois não tem que governar, independente de quem bem, não tem que governar, não tem que conversar com essa outra parte da sociedade. Aí as únicas portas que sobram, uma das únicas pontes que sobram, você vai lá e implode com essa porcadeira de 12 mais 1. Tem amnésia, cara? Não sabe o que aconteceu, não? Nesses seis anos que a gente tá militando aqui, vocês não viram o que aconteceu? Vocês não viram um monte de verificado chamando a gente de fascista? Um monte de verificado sendo agressivo com a gente? Você não viu que a gente apanhou na rua? Teve gente que apanhou na rua por causa disso aí? E não foi de bolsonarista, não. Hostilizado na rua, foi sempre por quem? Vocês esqueceram tudo isso agora? Na goitada, vamos salvar a democracia burguesa que vocês estão agora defendendo, caindo na onda do PT? Vocês estão de sacanagem comigo, né, velho? 12 mais 1, porra? Essa altura do campeonato? Caralho, já esqueceu tudo? Já esqueceu tudo? A amnésia brasileira agora? Já esqueceu tudo que aconteceu? Toma vergonha na cara. Cara, se você quer colocar 12 mais 1 em militar pra virar voto no Lula, é seu direito. E eu não tô aqui pra condenar o direito de ninguém, não. Agora, porra, usar todo o que a gente criou, usar o PND, usar o Ciro, usar o 12, usar tudo pra chancelar, sem vergonha, esse de PT, você tá de sacanagem, né, velho? Porra. É isso aí, galera. Quero saber a opinião de vocês. E se for pra xingar no comentário aí, pode xingar também, mas eu vou dar um bloco, hein? Tchau.